O estudo conduzido pelo G20, já no início da década passada, é um estudo muito interessante porque ele fez um comparativo entre aqueles países de renda baixa ou média que tinham alcançado patamares superiores de desenvolvimento comparado com aqueles países que tinham um desempenho equivalente no primeiro momento, mas que não conseguiram alcançar um patamar superior de renda. É muito fácil verificarmos esse tipo de comparação a olho nu. Olhamos o mundo, por exemplo, nós vamos ver que países como a Coreia do Sul ou Singapura são países que tinham um nível de renda equivalente às regiões mais pobres do Brasil no início da década de 60 e que hoje tem patamar de renda de países ricos, países desenvolvidos. O que diferencia isso? Muito bem. O que diferencia é que esses países foram capazes de identificar quais eram os problemas fundamentais mais importantes que afetavam o crescimento daquele país especificamente. E a partir daí, sim, atacarem de frente com foco aquelas questões. E isso, sim, faz com que o país atinja uma etapa superior, a partir do que tem que se repetir o exercício. Isto é, quais são os problemas seguintes. E isto é o que nós estamos fazendo no momento e diagnosticando isso que é fundamental. Em primeiro lugar, tem dois tipos de questão que são bastante interrelacionadas, porém diferentes e precisam ter focos diferentes. Existe uma questão mais geral, que é a questão da produtividade. A produtividade brasileira que cresceu durante um bom tempo, mas nos últimos anos ela começou a se descolar de um padrão de aproximação de algumas economias mais desenvolvidas. Se nós comparamos, por exemplo, com alguns países, nós vamos ver como é que essa reta está se distanciando. Então, existe uma série de reformas fundamentais para a inversão desse ciclo e voltarmos a ter um crescimento da produtividade brasileira. Isso é um item da questão da maior relevância de longo prazo. Mas existe uma questão de curto prazo, tão ou mais relevante, dependendo do prazo que se coloca. É a questão da razão, das razões pela crise atual no Brasil. Agora, se nós analisarmos a economia brasileira, nós vamos notar que o Brasil é um país que tem quase 80%, mais de 75%, quase 80% do total das despesas federais que são definidas pela Constituição. Então, isso já sinaliza a dimensão do problema. Por quê? Porque é constituinte cidadã que, de fato, assegurou direitos extraordinários e muitos deles que devemos lutar até o fim para manter a independência do judiciário, a independência do Ministério Público, a independência da imprensa, o regime democrático, eleições livres, eleições gerais, etc. Tudo isto foi fundamental numa garantia da Constituição de 88. Só que, dentro desse âmbito de garantia de direitos, entendeu-se, naquela época, de que deveria-se também garantir recebimentos da União. Isto é, as pessoas tinham direitos adquiridos em relação ao orçamento da União. O que também é um conceito belíssimo com uma certa dificuldade no limite. Isto é, como mencionou o ministro Padilha, quem paga? Então, eu estava recentemente discutindo com um líder político influente e que ele me dizia, mas, ministro, o senhor, por exemplo, usando o exemplo do ministro Padilha, a Previdência. A Previdência brasileira, ela é muito positiva, é muito generosa, é muito boa, é uma das melhores do mundo, etc., e foi listando uma série de coisas, eu digo perfeitamente, o senhor tem toda a razão, mas a minha pergunta é o seguinte, quem paga? E aí começa a dificuldade. E tudo isso é definido constitucionalmente. Portanto, quase 80% das despesas, como eu disse, é definida pela Constituição, seja a Previdência, seja a Educação, seja a Saúde, seja a questão de abono salarial, benefício de prestação continuada e por aí vai. E se nós olharmos a consequência disso, nós vamos notar o seguinte, de 1991 até 2015, as despesas públicas federais cresceram de um pouco acima de 10% do PIB para mais 19% do PIB hoje, uma linha crescente. E o que é mais impressionante, e que poucas pessoas realizam isso, esta linha, ela cresce ininterruptamente de 1991 até 2015 em todos os governos. Ela se acentuou nos últimos anos, como disse a Vera, corretamente. porque era um problema crônico, crescente, que ia tornar-se grave em algum momento, só que a aceleração desse processo nos últimos anos agudizou o país e terminou por precipitar a crise econômica que vivemos. Outro dado da maior importância, aprovada esta PEC que fixa o limite dos gastos públicos e as reformas que tornam esse limite possível, como vamos falar em seguida, este será o primeiro governo em que as despesas como percentagem do PIB vão terminar o governo menores do que começou. todos os governos, de 91 até hoje, terminaram no último ano de mandato com despesa pública, com percentagem do PIB superior ao último ano do mandato anterior. Pense nisso, é impressionante. Quando nós vemos a curva de crescimento, ela é assustadora, porque ela é claramente insustentável. Não há recursos para se manter um crescimento desse ao longo do tempo. Conversando, muitas vezes, com membros do mercado, ou analistas, ou empresários, muitas vezes eles me dizem, não, mas é necessário urgência. Nós precisamos de medidas rápidas, medidas que possam fazer um ajuste fiscal muito rápido. E por que estamos todos ansiosos? Não pode, está indo muito devagar. Bom, eu gostaria de, então, fazer alguma ponderação sobre isso. O que eu respondo é, comparado com a ansiedade de todos nós, está devagar. Comparado com o fato de que é a primeira reforma constitucional que endereça e ataca o problema dos gastos públicos, desde a constituinte de 88, está indo rapidíssimo, numa velocidade estonteante. E é isto que nós precisamos levar em conta. Para que se faça uma alteração dessa trajetória, é necessário mudar a Constituição. E Constituição de um país não se muda em semanas, em lugar nenhum, a não ser naqueles países, evidentemente, ditatoriais. Aí, perfeitamente, eu, ditador, assina lá um decreto, mas aí também a Constituição não tem grande valor. Então, num país democrático, uma mudança constitucional é algo que envolve um processo de debate profundo, sério, abrangente. No caso do Brasil, três quintos de maioria, dois turnos na Câmara e no Senado. Portanto, este compromisso do governo, com convicção de que nós teremos a aprovação dessa PEC dos gastos até o final do ano, isso é de uma velocidade extraordinária em termos históricos. E, principalmente, se levarmos em conta que será a primeira vez em que vamos fazer uma alteração dessa trajetória. Vou dar outro dado comparativo para todos. Se esta PEC dos gastos, do limite dos gastos, tivesse sido aprovada e implementada em 2006, hoje, ao invés dos gastos públicos federais estarem a quase 20% do PIB, um pouco acima de 19%, estariam a 10% do PIB. Hoje, dez anos depois. Seria outro país, seria outra economia, seria outra dinâmica. Por quê? Porque o problema da despesa pública não é meramente o fato de que, ela crescendo, ela precisa ser financiada. E, ela financiando, o mais imediato é o aumento da carga tributária. Carga tributária do Brasil também tem crescido constantemente desde a década de 80, chegando no limite para países de renda média, como o Brasil. No limite do sustentável, onde, a partir de um certo momento, começa a ser contraprodutivo. Tem dois estudos internacionais muito importantes nesse sentido. O primeiro mostra que, até um certo limite de aumento de tributos, é positivo para a economia, desde que seja bem usado pelo Estado, etc., muito bem, depois começa a ser regressivo. Segundo, o aumento da despesa pública, num primeiro momento, para países que têm uma dívida pública até um certo limite, que, no caso, o país de renda média é cerca de 60% do PIB, o aumento da despesa pública, ela serve como um estímulo, pelo menos a curto de médio prazo. Para países como o Brasil, na situação do Brasil, ela é negativa. Ela não providencia, muito pelo contrário, ou estimula o crescimento. Por quê? Pela incerteza que ela gera, em primeiro lugar, sobre a sustentabilidade do Estado brasileiro, no caso, no futuro. Segundo, pelo fato de que isso precisa ser financiado, ou por mais imposto, ou pior ainda, por um aumento da dívida. E o aumento da dívida tem duas características importantes. Primeiro, absorve mais recursos da sociedade, por financiamento da própria dívida. Segundo, a dívida crescendo e a velocidade de crescimento desta dívida e desta despesa faz com que aumente-se, evidentemente, o risco e aumente, sem consequência, a taxa de juros estrutural da economia. Portanto, são fatores que a taxa de juros estrutural, não só ela influencia a atividade de todos, produtores e consumidores, porque carece o custo do dinheiro, porque o Brasil já está muito elevado. Segundo, muito importante, ela aumenta também o custo do tesouro, o que, então, duplica o problema. Nós temos a questão do aumento do gasto público e que, através do déficit primário e nominal, principalmente, ele faz com que a dívida continue a crescer. Mas, em segundo lugar, aumenta o juros. Então, isso é a capacidade, a necessidade do governo de captar, vai aumentando, 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 chegando a um ponto que começa a ficar uma carga excessiva para a sociedade. Portanto, enfrentar esse problema é fundamental. E, se nós olharmos outros fatores, também, dando alguns dados importantes para todos, é muito importante. Nós falamos aqui da questão da confiança. Evidentemente que a confiança subindo é muito importante que seja seguida, evidentemente, pela retomada da atividade, pela subida da atividade também. Bem, lógico, é certo. Agora, eu gostaria de fazer uma correlação muito importante. Por exemplo, em primeiro lugar, o ritmo de atividade do Brasil, com uma certa defasagem de tempo, ele tem seguido e tem uma correlação importante com a evolução do índice de confiança. Por exemplo, o índice de confiança começou a cair a partir de 2011, na economia, dos empresários, nesses casos, e a taxa de crescimento começou a cair e depois entrou no negativo. Então, isso estamos todos a par. Mas tem um outro dado da maior importância, que não é do conhecimento de todos. A arrecadação tributária com percentagem do produto também evolui com a taxa de evolução do índice de confiança. Isto é, quando o PIB está crescendo, ou aumentando a taxa de crescimento, ou começando a diminuir a queda, quando o PIB começa a reagir, a arrecadação cresce mais. Quando o PIB começa a cair, a arrecadação dos tributos federais cai mais. Isto é, com relação a mais de um para um. Portanto, no momento em que inverte-se a curva da confiança e, em consequência, a atividade começa a reagir, nós temos também uma melhora da arrecadação, que faz com que o ajuste fiscal também seja facilitado. Mas onde é que está a questão toda, como mencionou a Vera? O índice da confiança, o índice de confiança para continuar subindo, tem um fundamento. Eu me lembro que, a um certo momento, eles me convidaram, eles, no sentido, eu não vou nominar, porque já tem um bom tempo, para uma determinada posição, também não vou dizer que foi no setor público ou no setor privado. Me convidaram para uma determinada posição e disseram, não, o... Mariel, você precisa ir, porque tenho certeza que você vai resolver o problema, porque você tem uma reputação de resolvedor de problemas. Eu digo, perfeitamente. Muito obrigado. Agora, eu gostaria de saber, de definir com você, se existem as condições para esses problemas sejam resolvidos. Porque o resolvedor de problemas, ele mantém essa reputação, quando ele chega na posição e começa a resolver os problemas. Um resolvedor de problemas que não resolve nada, não vai se sustentar como resolvedor de problemas. Isso é mais ou menos evidente. Então, não há dúvida de que é muito importante de que as coisas avancem. E o que está avançando, então, como já mencionado pelo ministro Padilha? Está avançando em uma velocidade muito grande, como mencionei, em termos de alteração constitucional, a limitação do crescimento dos gastos públicos. Muito bem. Isto é um avanço institucional muito importante. E isto, em si, já vai ser um fator muito importante para retomar a atividade. Alguns se perguntam, por quê? Por que isso é tão importante? Porque esse foi o fator-chave que começou a motivar a queda dos índices de confiança. Quando a sociedade percebeu que a subida das despesas públicas e a subida da dívida pública estava caminhando, sendo direcionada para uma trajetória insustentável. Isto é, de insolvente a longo prazo do Estado brasileiro. E alguns dizem, bom, mas ao longo prazo, isso, vamos esperar chegar lá. Eu digo, não, porque nós sabemos todos que o mercado antecipa. Portanto, o que é importante é a tendência. E aí explica-se uma outra questão importantíssima da PEC, que é a emenda constitucional do teto dos gastos. Que é o seguinte, ele fixa um horizonte de 20 anos para o novo regime fiscal. Em que esta proposta de limitar a inflação, a inflação do ano anterior, o crescimento do gasto em cada ano, ela vale por 10 anos. Depois o presidente da república pode enviar o legislativo com a nova metodologia de cálculo. Pois bem, por quê? Mas 10 anos é muito. Bom, a questão não é um número mágico, se é 10, ou se é 12, ou se é 8, ou o que for. Mas precisa ter um prazo longo o suficiente para que os agentes econômicos possam fazer as suas previsões. E, a partir daí, a economia começa a ter os investimentos e o consumo. Por quê? Porque todos fazem os seus investimentos tendo uma perspectiva de longo prazo. Nenhum dos senhores aqui, das senhoras, vai decidir o investimento baseado no que acha que vai acontecer no próximo trimestre. Então, cada projeto de investimento tem um determinado prazo de maturação. Eu já dizia há muitos anos que o investimento reage a duas coisas. Primeiro, é a lucratividade prevista. E, segundo, é, como o próprio nome indica, a previsibilidade. Isto é, a confiança de que aquela previsão vai se confirmar. Portanto, é necessário que seja um tempo suficientemente longo. E eu acho que estamos tendo uma resposta muito positiva da sociedade e do próprio Congresso para uma proposta que altera de forma tão importante o crescimento dos gastos públicos do Brasil. Aí eu vou endereçar duas críticas relevantes, porém, que é necessário que sejam comentadas. Um de muitos analistas financeiros que falam, ah, mas isso vai ser devagar. Olha aqui, a dívida cresce aí no ano que vem, cresce no outro ano, etc. Estabiliza lá um pouquinho à frente. Aí, só aí que começa a cair. Eu digo duas coisas. Primeiro, eu já falei. O mercado traz o futuro ao valor presente. Portanto, na medida que exista previsibilidade, isso será imediatamente incorporado às decisões de hoje. Por quê? Pela característica dessas previsões. Segundo, muito importante, no momento em que essa decisão tem um prazo suficientemente longo, ele dá total previsibilidade às contas públicas no Brasil. E aqui tem uma outra questão da maior importância. Então, o outro me pergunta, mas os nossos problemas são de curto prazo. Nós temos que resolver rápido. Fico bom. Antes de entrar na questão de que é uma mudança constitucional, isso tem, demanda todo um processo legislativo, eu lembro de uma história que eu vivenciei. Há alguns anos eu levei um visitante estrangeiro, uma autoridade, a Brasília. Ele veio ao Brasil, por alguma razão, na época, ele pediu que eu o acompanhasse até Brasília e nós fomos conversar com o ministro da ocasião, o ministro da Fazenda. E do caminho nós estávamos falando em horizonte de planejamento. E ele me dizia que uma das vantagens da Ásia é que o horizonte de planejamento dos governos eram dez anos e nos Estados Unidos, na época, eram apenas três. Ele falou que isso dá uma vantagem muito grande aos asiáticos. E discutimos muito, etc. E quando chegamos em Brasília, conversando com o ministro, ele perguntou, num certo momento, o ministro, qual é o horizonte de planejamento do governo brasileiro? Ele olhou e falou, um mês. Depois falou, ele levou, o estrangeiro levou um sul, falou, não, dá uns seis meses. Mas justificou. Porque nós temos alguns problemas importantes aqui no Brasil, que demandam solução de curto prazo. Nós temos aqui um problema da despesa pública crescendo. Nós temos aqui um problema do aumento da dívida e a inflação que está crescendo. E nós temos urgência. Então, nós precisamos resolver isso rapidamente. E temos que pensar só nisso. Depois nós vamos pensar no longo prazo. Agora nós estamos pensando no curto prazo. Então, eu tenho um problema só com essa observação. É que esta conversa já tem mais de 30 anos. E os problemas continuam muito parecidos. Na verdade, era ainda no início do processo da hiperinflação. Então, o que acontece? Eu aí coloquei uma frase. O longo prazo demora, mas chega. E, com a evolução, os mercados cada vez mais começaram a, como eu disse, precificar o futuro. Portanto, a PEC dos gastos é fundamental e ela endereça duas questões fundamentais. Em primeiro lugar, a questão das despesas de saúde e a questão das despesas de educação. E aí vem o outro lado da crítica. Correta no sentido conceitual, mas não no sentido prático. Mas educação é fundamental para o Brasil. Você pode limitar as despesas com a educação. Nós sabemos que para aumentar a produtividade, precisa aumentar as despesas de educação, etc, 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 etc. Perfeitamente. Todos concordamos. Agora, tem um problema. É de que um aumento de despesas sem limites leva a um Estado insolvente. Um país quebrado não vai dar, prover boa educação a ninguém. Portanto, é importante que nós restabeleçamos o equilíbrio das despesas públicas e que o investimento em educação seja preservado. Porque esse é um outro ponto importante. Não vai se cortar investimento em inflação. Desculpe, a educação. Que, cortando o crescimento das despesas públicas, obviamente vai facilitar o combate à inflação. Mas, falando agora da educação, nós temos que, em termos reais, a despesa com a educação vai ser mantida. Não vai diminuir. A mesma coisa com a saúde. E a mesma coisa com as despesas públicas totais. Para dar um outro exemplo para todos, de 97 a 2015, as despesas públicas totais no Brasil cresceram 6% acima da inflação. Em média. De 2008 a 2015, começo de 2008 a final de 2015, cresceu mais de 50% acima da inflação. Acelerou. Então, qual o problema? É claramente insustentável. Portanto, esta é uma reforma fundamental em que estamos concentrados nela. preservando, sim, investimentos em saúde e educação. E, a partir daí, nós começamos a ter duas consequências da maior relevância. Em primeiro lugar, trabalhar no resultado, isto é, na qualidade. Por exemplo, a educação brasileira. É verdade que a escolaridade está aumentando. Número de alunos na escola e número de anos na escola. O que é positivo. E vai continuar. Mas, segundo, a qualidade do Brasil, da educação brasileira, é baixa por índices internacionais. E tem caído nos últimos anos. Então, nós temos que melhorar a qualidade da educação. E existe aí uma questão de gestão. E tem um outro item. E a maior coisa é de respeito à saúde. E tem um outro item da maior importância. É a questão do orçamento. Eu dou esse exemplo para parlamentares. Digamos que eu seja representante de uma determinada bancada. A Vera seja representante de outra bancada. O Cristiano Romero ali é representante de outra bancada. Então, hoje, como é que funciona? Nós estamos, cada um, eu tenho aqui uma emenda, um projeto de lei, que está propondo aumento de despesas que beneficiam o meu segmento, o meu setor, que eu represento. A Vera tem um projeto dela lá que aumenta despesas que beneficia o segmento dela, e o Cristiano, o outro. Hoje, como é que se chega a um acordo? É fácil. Eu chego para a Vera e digo, Vera, vamos fazer o seguinte. Eu vou apoiar o seu projeto, você apoia o meu. É verdade? E a mesma coisa funciona. O que é absolutamente compreensível e normal. Está dentro da regra do jogo. Está certo? No momento de se ter um teto, nós seremos, pela primeira vez no Brasil, uma discussão de prioridades. Porque aí, Vera e eu, vamos começar a discutir, nós dois líderes parlamentares, nós vamos começar a discutir qual é o projeto prioritário. Então, nós teremos, pela primeira vez, uma discussão orçamentária a sério no Brasil. E isto é da maior relevância. A questão, por exemplo, seguinte, no entanto, é muito bem. Acertou-se essa questão fiscal, a confiança já começa a antecipar isso. O que tem que se fazer para consolidar isso? Evidentemente, é a aprovação das medidas. A imenso constitucional tem que ser aprovada. Certo? Até o final do ano. A reforma da Previdência tem que estar caminhando bem. E, finalmente, será aprovada. E tem outros itens constitucionais. A questão de abono salarial, a questão de benefício de prestação continuada, etc. Tudo isso é benefício constitucional. Na medida em que isto seja confirmado, nós teremos aí a configuração, concretização das razões pelas quais o índice de confiança está aumentando. Muito bem. Aí a economia retoma. Quanto a isso, não há dúvida, porque a correlação é muito forte. Muito bem. A questão seguinte é, mas que crescimento? Crescer quanto? Muito bem. Aí nós entramos, de fato, nas questões de produtividade. Aí nós entramos na questão do custo de transporte, de logística, por exemplo. E amanhã já serão definidos os primeiros e mais importantes itens no processo de concessões, privatizações, etc. E autórgats. Evidentemente que é importante, como todos sabemos, que seja realista. que seja algo, um aspecto normativo, que permita que os empresários, de fato, consigam comparar esse investimento com investimento em outros negócios no país ou no exterior. Muito bem, esse é um investimento atrativo. Em primeiro lugar, se você quer investimento privado, você tem que permitir que o investidor privado tenha um retorno. Se você começa a brigar com o investidor, se eu abro uma licitação e começo a querer te policiar, você, investidor, fala não. Mas você está ganhando dinheiro demais. Eu vou decidir quanto é que você vai ganhar. Bom, se eu começo a ver o investidor como inimigo, eu já comecei mal o processo de licitação para concessões, etc. Portanto, é fundamental que seja um processo justo, sim, porque é aberto, porque é competitivo. Mas que a livre competição vai definir, de fato, o custo real e o preço. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, previsibilidade. Mais uma vez, a palavra previsibilidade. O longo prazo suficiente que justifica o investimento. Então, isso é fundamental. Primeiro, porque no primeiro momento gera aumento de demanda, isto é, compra de materiais, aumento do emprego, etc. E no segundo momento, melhora a oferta, isto é, nós teremos menor custo e maior eficiência da economia. Portanto, é uma reforma fundamental, a reforma exatamente do marco regulatório desse sistema de privatizações e concessões, etc. De maneira que nós possamos, de fato, ter o primeiro impulso grande de investimentos no país. Em segundo lugar, uma questão muito importante também, negligenciada durante todo o tempo, foi a questão do custo fiscal, que é o custo burocrático. E, portanto, a reforma é fundamental, a reforma tributária. Estamos trabalhando duro nela para uma segunda etapa, digamos. A terceira etapa é algo também muito pouco mencionado, que é a questão da lei da recuperação judicial. Muito boa, muito bem pensada, só que tem alguns problemas. No momento em que ela começa a ser executada, mostrada em prática no Brasil, infelizmente, esta é a realidade de hoje. Tanto as empresas de dificuldade, começam a se ver as dificuldades dessa lei. Portanto, é muito importante que essa lei também seja enderançada. Em resumo, nós estamos falando da segunda etapa. Primeira, voltarmos a crescer. Resolvermos o problema fiscal, que é o problema agudo de curto prazo. Resolvido isso, dado previsibilidade, nós voltamos a crescer. Segundo, nós precisamos aumentar a taxa de crescimento, aí com as reformas visando aumentar a produtividade. O ministro Padilha já falou em outras questões, questão trabalhista, etc. Tudo isso é parte desse processo de voltar a trazer confiança ao Brasil, uma confiança que seja embasada por números, por geração de emprego, pela criação de um ciclo virtuoso. Isto é, hoje, nós temos a confiança caindo, o investimento caindo, a venda caindo, o emprego caindo, o que diminui a demanda e isto entra no ciclo. No momento em que nós estamos invertendo este processo e consolidarmos essa inversão, certamente o país volta a crescer de forma sustentável. Esta é a minha mensagem. O que eu quero dizer a todos é que estamos comprometidos com essas mudanças, e não apenas no primeiro momento, que é de curto prazo e fundamental. Curto prazo no sentido de que pretendemos aprová-lo ainda este ano. De longo prazo, porque é a primeira vez desde 88. E com efeito também de longo prazo. Vamos trabalhar nisso, mas vamos trabalhar também, já estamos trabalhando duro, apesar que não é o foco de enfrentamento no momento, de outras reformas. E resumo, naquela máxima asiática, de que uma caminhada de mil quilômetros começa dando o primeiro passo. Música 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 Legenda Adriana Zanotto